O pessoal da grade, ó, não sai daqui não. E aí, meninas? É muita emoção, a gente tá aqui desde as 7 horas da noite pra ver quem a gente é fã, né? Então, é muita alegria, é muita diversão, ainda mais estar com gente que a gente ama e curtir o momento. Bom, mas qual é o nome de vocês? É Laísa. Giovanna. Gente, como que é ficar na grade de um show tão grande como esse? É absurdo, assim, é uma sensação única de ver eles tão perto e... é absurdo, é absurdo. Dizem que tem um pouquinho de sacrifício pra quem fica na grade, é verdade? Não, não pode beber água, você não pode ir no banheiro, senão você sai, você não volta mais. Mas como vocês fazem pra ficar aqui o tempo todo? A gente segura, não toma água, não vai no banheiro, não come nada. Fica aqui, não dá pra sair. Bom, mas vocês conseguiram contato com alguém que vocês já gostam aqui de pertinho? Ah, já, teve interação com o Jorge, com o Matheus, é bem bonito. Acabam bem, interagam, é muito legal. E aí, gente, tudo bem com vocês? Sim, tudo! Bom, o que vocês estão fazendo aqui? Quem vocês vieram ver no Jaguariú na Rodeio Fest? Jorge Matheus, Luiz Santana, Gustavo Mioto e Denis G. Eclético, eclético. Agora eu quero saber uma pergunta muito importante. Vocês já fizeram alguma loucura pra encontrar o ídolo de vocês? Sim, hoje, hoje! Hoje a gente veio aqui sozinhas. Sozinhas? Vou pegar a grade. Muito cedo pra conseguir esse lugar. Chegou seis horas aqui. Oi? Seis horas a gente chegou aqui. Seis horas da tarde? Seis horas da tarde. E como tá sendo esse dia pra vocês? Tá sendo maravilhoso. Incrível, incrível, incrível. Inesquecível, com certeza. Três toalhas do Jorge Matheus. Meus pais pegaram os dois. Pegou todo mundo, pegou bastante toalha aqui do grupo. E a pergunta é, dá pra curtir um show ficando na grade o tempo inteiro? Sim, muito, muito! Todos os famosos passam na grade, então dá pra tirar foto com todo o Jaguariú. A gente tirou foto com o João Guilherme, com o Jacques Vanier, com todos os famosos. Foi muito legal. E ainda vão vir a tua cabeça com o namorado. Incrível. E tem mais fã apaixonado aqui o Jaguariú, né? Oiê, qual é o seu nome? Ah, Carol. Carol, vi aqui que tá vindo pra ver Lua Santana, certo? Com certeza. Você é muito fã? Muito, desde quando ele era burizinho. Pergunta que eu não quero calar. Pra tá aqui nesse lugar, eu acho que não deve ser fácil, né? Não, não é, mas vale a pena. Qual é o sacrifício que você teve que fazer hoje pra ver Lua Santana? Hoje, pra gente ficar aqui, bem na frente, a gente chegou quatro e meia. E como vocês fazem pra ir no banheiro, pra beber água, pra curtir o festival, por exemplo? A gente não vai. A gente tá com uma garrafinha aqui, foi no banheiro na hora que chegou e só. Agora só quando acabar. Mas assim, você se arrepende? Não, de jeito nenhum. Se você pudesse, assim, fazer um desejo pra Deus hoje ainda, o que você faria? Abraçar o Lua, com certeza. Bom, quem sabe, né? Quem sabe?